Mulheres Apaixonada, capítulo de quarta-feira, 31 de maio de 2023. Se você gosta da novela, se inscreve no canal e deixe um like já no início do vídeo para não se esquecer e não perder nenhum resumo. Helena fica sem ação, andando de um lado para o outro com o telefone do Theo na mão depois de ouvir o recado de Fernanda. Estela, que já está bêbada e sem noção, continua a assediar o padre. Helena puxa pelo braço e a repreende, mas a moça não está nem aí. Helena diz para Estela que ela não pode dirigir naquele estado e ela grita com Helena e pede que a Helena deixe em paz. Lorena vira de costa para a Expedito trocar de roupa e ela fica conversando com ele. e quando ela se vira, ela elogia o rapaz por tanta elegância. Expedito desce para a festa com a empregada e Lorena fica tocando na roupa, cheirando a roupa do rapaz, até Rafael entrar no quarto, interromper e descer com ela para a festa. Helena olha e vê Theo falando no telefone. É Fernanda que está dando notícias de Salete. Ela fica vigiando o marido e quando termina, ela mostra para ele que está com o telefone dele. E ele mostra que estava falando no telefone de um músico. Devolve o telefone para o colega e vai cantar no palco e Helena de olho nele. Claudio vai sair de moto com Edviges e dar o capacete para ela e ela pede que o rapaz ande devagar porque ela tem medo da garupa. E ele pede que ela o agarre bem. Pony chega na casa de Raquel para trabalhar. As duas conversas sobre amor, sobre São Paulo, mudança. E Raquel diz que vai começar uma nova etapa da sua vida e sente que vai ser bem diferente. Enquanto isso, Fred mergulha na piscina para não ser visto por Oswaldo, que fica procurando o rapaz e ele não responde. Helena conversa com as suas duas irmãs sobre o recado que ouviu de Fernanda. Heloísa palpita e diz que Fernanda é amante de Théo, que Salete é filha dele e manda Helena tomar providência. Já Hilda aconselha a irmã a prestar mais atenção no casamento. E Helena promete que vai esquecer César. Será? Rodrigo volta para casa tarde e César só olha no relógio. Marcinha vai até o quarto do irmão. Os dois choram e se abraçam pela morte da mãe. Lorena pede que Argemiro leve o Padre Pedro para o Rio. E Helena vai de novo atrás de Estela, mas não consegue fazer a prima parar de beber. Luciana e Marina trocam olhares de raiva e trocam farpas, enquanto os noivos vão brindar e cortar o bolo. O pai do noivo faz um discurso, eles brindam, cortam o bolo e há fogos de artifício com o nome dos noivos no céu e todos os convidados ficam encantados com tantos fogos e com a festa grandiosa. César chega na clínica e Laura amacia suas costas e quando ele levanta ela pede um beijo. Repare que ele beija ela e limpa a boca. Imediatamente ela pede outro beijo. Helena está pensativa quando o Theo chega, abraça a esposa e a convida para dançar. O papo continua porque Estela sobe no palco e começa a fazer um striptease, deixando todos os convidados de boca aberta. Não se esqueça de se inscrever no canal porque a gente se encontra no próximo vídeo.